Agora eu vou conversar, Abraão, não sei se você conhece ele, Raimundo Nonato da Cruz. Não. Não? Não. Ele cantou, compositor, instrumentista, comerciante, você não conhece? Conheço esse nome, não. E qual o nome? Raimundo Nonato da Cruz, você quer o que? Outro nome pra ele, por quê? Por quê? Porque você é Aragão, Abraão, cacete a quatro? Eu vou conversar com o meu amigo querido, Chocolate da Bahia. E aí, Chocolate, como vai você, homem? Raimundo Nonato, um beijo pra você e lhe dizer a você que eu sou metrópole 24 horas por dia. Apesar de ter feito música pra outros arradialistas, como Varela, eu vou botar você no Varela, que ele abre o programa todo dia. Mas eu, sacanamente, só ouço Mário Kert e a Rádio Metrópole. E você é o rei das passarelas, pra você dizer, pra você saber que hoje tem várias passarelas que beneficiam o povo. Foi Mário Kert que implantou a passarela em Salvador. E gosto de dizer também, pra não perder a oportunidade, dizer que eu não disse. A Lara Kert podia ser secretária de turismo, porque ela é uma personalidade maravilhosa. Lara Kert está fazendo um trabalho no turismo fantástico. Ô, Chocolate, me conte aí, rapaz, um pouquinho da sua vida. Quando é que você começou a compor, a fazer essas coisas? O Chocolate, rapaz, é a cara da Bahia, rapaz. Uma figura fantástica, o que ele já fez de dingo, de música, de show. O cacete é quatro, rapaz. Como foi que começou a sua vida artística? Conte aí pra gente. Um barraqueiro do Mercado Modelo, namorando com minha irmã, pra me agradar o cunhado, me levou. E lá eu fui ficando, porque eu desenvolvi como um bom vendedor. Aí comecei a trabalhar no Mercado Modelo, aprendi a tocar birimbau, e vendia birimbau, e tocava birimbau pra vender. E por tocar tanto birimbau, cheguei até a tocar pra rainha da Inglaterra, que saiu no jornal à tarde, na primeira página. Rainha, o povo e o birimbau. E aí, começou aí. Daí, todos os instrumentos que você pensava de percussão, eu tocava. Paralelamente, estava sempre junto comigo o Paulinho Camaféu, que trabalhava também com o Camaféu de Oxóssi, que era de um dos restaurantes. O grande Camaféu de Oxóssi, personagem hoje amado. E a gente aí fez uma dupla ali de comunicação dentro do Mercado Modelo. Todos os artistas e personalidades do mundo inteiro iam no Mercado Modelo, como até hoje vem. E eu era um dos recepcionistas dessa alegria, desse como se fosse um Cicerone. Um dia a menina ainda cantava, bora lá. Um dia eu achei o Pô Fonjá, eu levo lá, que eu sabia tudo de Salvador e sei, né? Bom, onde quer que eu ia, eu ia com o turista. E aí, eu conheci Eduardo Araújo, ele gravou uma música minha. Conheci Jair Rodrigues, gravou uma música minha. Martinho da Vila, gravou uma música minha. E aí foi indo, 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 até que um dia o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, entrou dentro do Mercado Modelo e disse, compositor, faça uma música para a cesta do povo. E aí achei o pedido do governador, era inaceitável. Aí eu morava nesse templo lá em São Gonçalves do Retiro, aí fui de noite para a cama, aí era época perto de Ano Novo. Ele fez, eu quero o meu povo nesse Ano Novo com mais alegria. comprando barato, na cesta do povo que é da Bahia, a cesta do povo quebrou o ditado que vovó dizia, que a vida é de pobre, panela no fogo, barriga vazia, viva a cesta do povo. Sucesso na Bahia inteira. Grande! Grande, eu me lembro de Maia, mas fantástico. Fernando Barros entrou um dia, ele não era nada assim, era um garoto querendo vender um comercial para um rádio. Ele aí entrou dentro do mercado e falou, vem cá, como é para a gente fazer um negócio e vender um comercial à Maria de São Pedro? Ele disse, não pega seu tempo, não, pai, que é só daqui do mercado para gastar dinheiro com tua paganda, é difícil. Não vai ser fácil. Mas ele insistiu tanto que tinha uma loja aqui chamada Panneleiro Baiano. Aí eu fiquei matutando o Panneleiro e eu fiz, Maria de São Pedro, a rainha do tempero, o seu segredo ela não conta para ninguém, o paneleiro que não tem segredo, mandou lhe dizer que tem panela de vintém, paneleiro tem, 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 paneleiro tem, ó Maria, panela de vintém. Pronto, aí Fernando Barros vendeu o comercial para a Maria de São Pedro e o paneleiro que pagou a mídia. E aí lá vai e chocou, né? De repente o mercado queima. Quando o mercado volta, eu já vi com a música para o Manuel. Valeu, Manuel, valeu, valeu, Manuel, valeu. Valeu a força que deu, as lágrimas que derramou, as noites que você perdeu, os sonhos que você sonhou. Quando o mercado queimava, era de madrugada, você apareceu, pisando na brasa com a gente, o novo mercado das cinzas nasceu, hoje o birimbau contente, no samba da gente cantando, valeu, valeu. E o Manuel é apaixonado por essa música. Valeu, Manuel. Manuel Castro, que era o prefeito, né? Que era o prefeito. Isso. Agora, Mário, eu fiz uma música para você, bonita, uma coisa para você, aí meu filho disse, meu pai não precisa não, porque Mário Kertz é uma flor, e toda flor já traz seu perfume natural. Não precisa se encher ele mais de perfume não, viu? Mas essa música é o seguinte, quando eu fui para o Rio de Janeiro para gravar um disco lá com a Ação Livre, aí eu cheguei cheio de saudade, né? Aquele baiano de mercado no dedo, chegar naquele grande rio, São Paulo, ele se entristece. E eu chorei. Aí um amigo meu, que era professor da faculdade católica, chamado Jessé Anderson, ele cantou uma música para mim, que aí outro dia eu disse, essa música é a cara do Mário. Ele diz assim, Quem não sentiu o calor De uma lágrima no rosto Não teve desgosto ou não tem remoção Quem não chorou de alegria Não chorou de tristeza Quis fingir ser dureza Maltratou o coração É melhor chorar Porque se maltratar Se até para ser mais homem É preciso saber, Mário Deixar uma lágrima na face de correr Lágrimas torrenciais Amenizam a dor E os problemas do amor Do coração Muita gente, Mário, te ama, te adora, te respeita Até por essa expressão dos seus sentimentos Com sua família Com seu pai, com sua mãe Quando você conta essa história Pode ter certeza Que ela encontra identificação Não é com mais velhas Nem com mais novos Não é com pessoas humanas Que estão com o coração batendo Eu sou fã Dessa sua cabeça Porque se você não bota Se quiser botar uma parruca Pode botar Que tem autorização, viu? E a inteligência do seu filho também Pai Que Não é brincadeira Esse estado do Chico Kert Esse menino vai muito longe Tá na hora até da metrópole Fazer um deputado aí Ou arranjar um cargo Pra Helena Kert Pra Pra Lara Kert Como secretário de Rio Que tá precisando dela A Luísa Braga Também é maravilhosa Diga A A A A Lara Pra entrevistar Que ela também tem muito conhecimento Ela começou muito Essa história de turismo Não é isso? É Ô Ô Chocolate Você é uma figura Rapaz Me conte mais aí Conte mais Uma música Um jingle Que você fez aí Pra político Que deu sucesso aí Porque tudo que esse cara faz Faz bem feito Não Todo Um jingle Que elegeu realmente O prefeito Todo mundo Tem um João Um primo Um parente Um amigo Um vizinho Um compadre Um irmão Salvador Salvador também tem o seu João Pra tratar com carinho E fazer Salvador Um só coração Vem João Que esse povo bonito Lhe espera Pra serrar os grilhões Da miséria E encher de alforria Este chão Vem João Que o que tem de bonito Quem fez foi teu pai Que também tem o teu nome É João João vai ser meu prefeito Ô João Vem a João Trabalha João Sucesso absoluto Dona Ieda A mãe dele Chorou Eu fico até triste Quando eu vejo Essas coisas que fala dele E agora atualmente Eu acho ele muito puro 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 Tenho certeza absoluta Que ele não é ladrão Que ele é um cara otário Ele foi otário Vacilou E alguém pode ter metido a mão Por lá Mas ele não Ô Chocolate Me conte uma coisa aí Conte sobre sua família Quantos filhos, netos Você tem Como é que é sua família hoje? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Seis filhos Tenho nove ou dez netos E tenho bisneto Opa Rapaz O povo trabalha cedo aí Eu tenho 78 E você? Eu vou fazer 78 Daqui a poucos dias Tá junto Colado Mas me lembro que esse almoço Pra esse jantar Eu cantar uma música Pra você no seu aniversário Eu fiz música Padinha do Acarajé Tinha Jorge Amado Mandou-lhe avisar Que ainda tá no céu da boca O gostinho do Abará Caetano cantou uma canção Falando em teu nome O povo pediu bis Gil, quando tá na Bahia Vai no tabuleiro Só pra ser feliz O mestre Caíme Ele chama Dinha Rainha do Acarajé Chocolate, mas Nelson Rufino Te chamo de mãe Vem pedir teu axé Bata na parma da mão Samba na ponta do pé Este é o samba da Dinha Da nossa Rainha do Acarajé Capinã já lhe fez poesia Caribe, quantas vezes ele pintou Você é gente da Bahia O povo baiano é quem lhe consagrou Mestre Bimbi O mestre Patinha Jogaram um capoeira Em homenagem a você E a nossa mãe, menininha Mandou sete budos Pro teu canjerê Parabéns, Camila Pelo programa Que traz as identidades africanas Parabéns também por isso Tô aproveitando Pra dizer o que eu sinto Fiz música pra Florentino Fogueteiro Rapaz, que figura maravilhosa Meu amigo Florentino Fogueteiro Morreu já Mas o filho também Foi estar vendendo o Judas Mas você Mas você Você verdadeiramente Eu vivi Sua gestão Vivi sua gestão Você foi Bom caráter Por onde você passou Você agradeça Todo dia a Deus Por você estar vivo Numa rádio Falando pras pessoas Porque você é muito Muito Exageradamente Gente Você é gente Eu sou seu fã E nunca fui na rádio Pedir uma cesta básica Pronto Ô chocolate Eu tô conversando Com o chocolate da Bahia Chocolate Me diga aí Durante a pandemia Rapaz Como é que você se virou? Rapaz Olha Eu Como eu faço música Para os 417 municípios Aí eu dou um plantão Na União das Prefeituras da Bahia Que eu não sei colocar hoje É o presidente Eu dou lá no pátio da UPB Aí todo prefeito me conhece Chocolate Aí foi uma música Para limpeza urbana Aí lá vai uma Só bote o lixo na porta Tá Pertinho da hora Do cacá Caminhão passar A sua rua Mais cheirosa E mais bonita Tá Fica mais fácil Da limpeza Trabalhar Pare pra pensar Pare pra pensar Prefeitura Acaba o lixo Se você colaborar Aí vem tua mensagenzinha De Natal Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens que trabalham Com o coração E com a boa vontade Natal é a data magna Da cristandade É o dia em que os sinos Tocam Anunciando o nascimento Do menino Jesus É neste tempo De confraternização universal Que a prefeitura Que a prefeitura Vem lhe dizer Que faz de tudo Para transformar Essa cidade Em uma cidade Mais humana Mais bonita E bem melhor Para se viver Mas é tempo de Natal Feliz Natal E um próspero ano novo Qualquer 100, 200 Qualquer dinheiro que deu Já levanta Uma cestinha básica Chocolate Me diga uma coisa Não tem na política Nesses anos todos Ninguém Que não conheça você E que não tenha pedido Você Para fazer uma música Não é verdade isso? Verdade 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 Ronaldo Carleto Todos os eleitos Eu vou votar No 11 4 4 Eu vou votar No 11 4 4 Valeu a pena Acreditar em você Você é o Roro Nosso voto de amor Vou cantar uma Como se cantasse Para você Chega de abandono Na cidade Está na hora Da verdade Está na hora De votar Mário Quertes Competente Inteligente Salvador está carente Quer você Para trabalhar Salvador Fique com calma Mário Quertes Venha A ele A voz Eles vão ter que ouvir Tenha calma Salvador Mário Quertes Venha Que felicidade Na política Tem um Mário Quertes Mário Só fazendo uma falta Sabe o que? Aqueles programas Que você fazia Que até o maestro O maestro Carlos Antônio Carlos Aquele maestro Que ficou doente Das mãos É Como é o nome dele? Como é o nome dele? Ah sim João Carlos Martins Que cobrou de você Você não está mais fazendo Aqueles programas Você enchia auditório É Mas com a pandemia Acabou Mas vai voltar Vai voltar Quando passar Essa zorra toda Aí Viu? E agora Que você tem um time Né? A Nardelli É a Camila É É Hein? Diga Cristiane Tem um time de gente Superlota os teatros O Fiesta Os hotéis Qualquer espaço Com você Evidentemente No comando Mas eu estou muito Muito grato a você E feliz E para não esquecer Quero mandar um grande abraço Para uma pessoa Que você conhece Que se chama Robson Wagner Da W4 Comunicação Que é cliente Da Metrópole E um jovem Maravilhoso Que esse também Tem ajudado Muito o Chocolate Valeu Meu querido Chocolate Que bom Te ver Viu? Um abração Para você Feliz Natal Continue Com essa Inteligência E criatividade Que eu Todos nós Admiramos você Eu inclusive Sou admirador Seu Desde que lhe conheço Há muito tempo Um abração Para você Eu vou encerrar Dizendo Parabéns para você Por estar convidando Os artistas Para falar No seu programa Vivos Porque depois que morre Não vale a pena O Chocolate morreu Já fiz até uma música Para quando eu morrer Diz assim Chocolate Da Bahia Morreu Morreu de quem? De quem morreu? Foi de tantas Tiqui-tiqui Que comeu Um beijo Para você Marinho Um beijo Para você Grande Chocolate Essa figura É uma figura Maravilhosa Sensacional Maravilhosa